E aí pessoal, tudo bem? Lucas aqui da LL Assistência Técnica e hoje um vidinho diferente. Hoje vai ser como se fosse um podcast. A gente vai conversar um pouco, bater um papo. Eu queria falar para vocês algumas coisas que vem acontecendo no decorrer desse ano, desde o lançamento do curso. Foi lançado esse ano, pessoal, é uma coisa nova. Foi lançado agora em janeiro, há dois meses atrás, que nós lançamos o primeiro curso do Brasil que ensina a tecnologia inverter em refrigeradores, que abrange fortemente os inversores e compressores. E ensina mesmo na raça, tanto com o tímetro, tanto a fabricação de testadores, inversores de frequência. E a gente vê que isso, cada vez mais, ele está crescendo. Os equipamentos, eles vão, sim, sair de fábricas. Todos eles, pessoal. Isso é tendência de mercado. Todos eles vão sair, já está acontecendo. A gente já está recebendo até figobar com a tecnologia inverter avançada. E a gente percebe que ainda 80% dos técnicos do Brasil não têm esse conhecimento. Não conseguem, ao menos, identificar se o compressor, ele é um compressor que abrange a tecnologia inverter. Se confundem com o inversor de frequência, com placa de potência, com PCB. Então, pessoal, eu vou deixar para vocês aqui algumas dicas também. Como identificar quando é o compressor trifásico, quando é a tecnologia inverter, tá? Eu vou deixar para vocês também, pessoal, muitas informações que eu trago comigo no decorrer de todos esses anos. Eu comecei, na minha carreira de técnico de refrigerador, em 2002, eu comecei. Eu já venho de família, meu pai é refrigerista. Eu tenho aí um testemunho, um pequeno testemunho meu, numa live. Mas, brevemente, eu vou contar o testemunho meu completo também, tá? De tudo aquilo que Deus fez na minha vida e que ainda vai fazer o que já está fazendo. Eu sou muito grato a Deus por tudo. Sem ele, a gente não é nada. Então, eu queria agradecer cada um que contribuiu para que isso acontecesse. Eu recebi muita pressão, muita mesmo, pessoal, de muita gente para poder fazer esse curso. Não era do meu interesse. Só que, assim, como eu comecei com o YouTube, antes de ser YouTuber, né? De dar dicas ali no YouTube e ajuda muito o técnico, muitos técnicos mesmo, pessoal. E as pessoas vinham me perguntando, me ligavam, me colocavam em grupo de WhatsApp. E, com isso, eu sanava muitas dúvidas, né? Que dúvidas todo mundo tem, pessoal? Eu também tenho dúvidas. Nem tudo eu sei. Então, com isso, a gente foi melhorando as nossas táticas, nossos conhecimentos. Nós fomos passando para mais pessoas, para que essas pessoas venham a ter também esse conhecimento, né? Vamos dividir o conhecimento um com o outro. Os técnicos de ar-condicionado, eu vejo muito que eles são muitos unidos, tá? Tem um grupo aí rolando de Facebook que os caras são muito unidos. Ajuda mesmo, companheiro. E só também que eu queria que fosse, ao meu desejo, eu queria que fosse também na área de refrigerador doméstico. Eu queria que os técnicos ajudassem um com o outro, para que eles pudessem também, né? Ter esse conhecimento. E o inverter, pessoal, é algo que deixou muito o técnico para trás. Muito. Porque é algo que ele é novo e é algo que vem, assim, não é igual aos antigos, que possuía relé PTC, tinha um protetor térmico, aquele modo operante de teste que a gente já estava, já acostumado. Então, já o inverter é totalmente diferente. É tudo. Trabalha com largura de pulsos, tem um inversor de frequência, pega uma tensão ali sonidal, depois vem ali e transforma em corrente contínua, depois ali sai corrente alternada e aí vem o PWM. Então, existe um processo filtrante daquela tensão para que ela saia, no final de tudo, uma tensão modulada para poder ligar um compressor trifásico, né? Então, assim, hoje a gente vê vários refrigeradores que estão com essa tecnologia e eles estão investindo pesado, pessoal, porque o mundo precisa disso. A gente está vendo aí a evolução que está o país na questão energética. Nada mais é a energética, isso daí. O refrigerador, ele vem com a tecnologia inverter nele para que ele tenha um consumo de energia menor, uma eficiência maior na refrigeração, um ruído do compressor menor, um aquecimento no compressor também menor e, cara, tudo isso favorece a quem? Ao consumidor final. Favorece ao consumidor, favorece a companhia de energia. Então, tudo isso é benéfico, tanto para o cliente, né? Para o consumidor final, tanto para a companhia de energia. Aí tem muitos técnicos que criticam a tecnologia por não ter o conhecimento. Eu não vejo a crítica dele como uma crítica assim, não presta, trava, não funciona, isso daí não vai para frente. Não, é que ele não tem o conhecimento ainda. Quando ele tiver o conhecimento, pessoal, ele vai entender de uma outra forma isso daí. Isso daí, pessoal, vai ser, para você ter ideia, por semana eu chego a trocar de 7 a 12, quase o dobro por semana, eu chego a trocar entre compressores on-off, compressores do tipo trifásico, compressores linear, inversor de frequência e tudo mais. Então, isso, ele vai agregar muito mais serviço para você. Vai agregar, você que vai querer ter esse conhecimento. Você que não for querer ter esse conhecimento, vai chegar a um certo ponto que você vai perceber que você vai estar lotado de serviço na sua empresa, mas é tudo serviço de equipamentos antigos, equipamentos que já saíram fora de circulação, equipamentos que você só encontra peça paralela. Então, até não só nós técnicos que temos que nos atualizar com essa tecnologia, também as casas de peça, a refrigeração, eles também têm que se atualizar. Hoje em dia, para a gente comprar um compressor trifásico, uma válvula, direcionadora de fluido, um inversor de frequência, é difícil. Se não há meios digitais, sites para a gente comprar, a gente tem que rodar, às vezes, 80, 50 quilômetros para poder a gente ir ou num autorizado ou num amigo que só vende peça, né? Como eu, eu vendo peça também, né? Todo mundo sabe que eu sou autorizado de mais de cinco marcas e eu forneço peça para aluno, forneço peça também para técnico terceiro, para consumidor, mas cada um tem um preço diferente. Para aluno tem um preço, para técnico tem outro preço, para consumidor é outro preço, entendeu? Porque a gente tem que entender quem vai colocar isso aí. Ah, mas você está diferenciando o preço, como que é isso? A gente tem que entender. O técnico que não tem experiência para poder instalar um compressor trifásico ou um compressor linear, a gente vai vender uma peça dessa para ele, qual é o risco dele queimar a peça, danificar a peça por instalação e ele voltar dizendo que a peça está com defeito. Então, a gente tem que saber para quem a gente está vendendo. Então, por isso, pessoal, que eu sempre estou batendo, estou batendo na porta dos técnicos e falando vamos fazer o treinamento, vamos fazer o treinamento, que o treinamento vai te ajudar. O treinamento vai abrir a sua cabeça, vai abrir o seu entendimento, você vai entender, você vai sair de lá. Para você ter ideia, tem muitos alunos meus, a gente já está com mais de 100 alunos. Mas, fora os que ainda eu não sei, mas a gente está com mais de 150 cursos vendidos. A gente está, é pouco ainda, pessoal, é pouco, são 150 pessoas só, entendeu? O Brasil é lotado de técnico, lotado, lotado, lotado. Hoje, tem muito técnico, o Home Hoff, que eles não têm empresa aberta, eles trabalham na casa dele, mas os caras trabalham com uma agenda de serviço lotada, 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 lotada. Então, esse tipo de técnico, você é autorizado também, né? Que tem uma equipe de um quadro de técnico aí e também quer passar um treinamento para eles todos. Maravilha, me chama no WhatsApp, que a gente passa um treinamento para eles, né? Treinamento online, eu não faço treinamento presencial, tá? Por questão de ética, eu não faço. Já existe o meu amigo, Lucas da Concertolândia, que ele faz treinamento presencial. Eu não sei se ele vai continuar fazendo treinamento presencial. Agora, ele está lançando o curso dele, tá? O curso dele também vai ser massa, super indica o curso dele, um curso de side by side, tá? Ele vai abordar todas as sides que a gente mais pega no Brasil. Ele não vai pegar as importes da vida, porque uma que a gente vai pegar um conhecimento ali de algo que a gente não vai pegar todo dia. Então, o que ele vai passar vai ser aquilo que a gente pega todo dia, pessoal. Todo dia a gente pega. E a importância, para você ter ideia disso, a importância de você saber diferenciar os inversores de frequência, diferenciar também o conteúdo para que você entre na casa do consumidor com o técnico da sua empresa ou você mesmo técnico que não tem funcionário, ele entre, ele vai pegar um equipamento, não é um equipamento de R$ 2.000, ele vai pegar um equipamento de R$ 6.000, de R$ 12.000, de R$ 23.000, de R$ 35.000, de R$ 60.000, tá? Tem muitos técnicos agora que vão falar, poxa, existe refrigerador de R$ 60.000, pessoal? Existem refrigeradores até mais de R$ 100.000, para vocês terem ideia. Existem empresas que fabricam refrigeradores sob medida, do jeito que você quiser. Só para você ter ideia. Então, assim, você vai atender desde o baixo, do médio e do alto padrão. Então, você tem que estar treinado. É muito bom quando a gente tem o conhecimento. Quando a gente entra na casa do consumidor e o consumidor, ele olha para você e fala assim, cara, eu preciso dele. É ele que vai resolver o problema do meu refrigerador. Pessoal, e hoje em dia, não tem como ficar sem geladeira. Não tem como ficar sem lave-seca, sem lavadora. Não tem como, tá? A pessoa ainda sem geladeira, ela não consegue fazer nada. Tudo que ela for comprar, ela tem que consumir. E já sem lavadora, a pessoa consegue lavar a roupa na mão ali ou levar na lavanderia. Agora, e sem geladeira? Fala para mim. Aí você chama o técnico, chega lá o técnico, olha, é um equipamento inverter. O compressor não funciona. O inversor de frequência está dando erro. Pela uma luz de indicação de erro. E aí? Ah, mas essa daí é fácil. Pega o manual de serviço e consigo identificar. Beleza. E aquelas que não possuem erro? Como o da Panasonic, que é um dos inversores mais difíceis que tem para poder identificar erros dele. Não tem. Luz pisca-pisca, não pisca interface no país, não pisca nada. E aí? Dentro do treinamento, eu vou ensinar tudo para vocês. Desde os Samsung, LG, Panasonic, Brastemp, Consul, Electrolux e outros modelos, outras marcas também. Não só teoria, pessoal. A gente ensina na prática. A gente coloca o equipamento na bancada. Mostramos para vocês o passo a passo. Na simplicidade, como eu sempre fui. É a mesma coisa de vocês verem os meus vídeos no YouTube. É a mesma coisa, pessoal. A diferença de muitos professores comigo é que os professores trabalham só naquilo. Eles são professores, atuantes na profissão deles. Só professor. Eu não. Eu sou técnico igual vocês. Eu sei o que é entrar dentro da casa do consumidor. Eu sei o que é aprovar o orçamento. Porque você, além de você ser técnico, você é um vendedor. Porque você tem que vender o seu serviço. A pessoa, ela compra o seu serviço. Então, você vai ter que cativar o seu cliente primeiro. Passar o orçamento. Explicar o que está acontecendo com o refrigerador. Para depois você passar o orçamento e ele aprovar e você executar o serviço. Está vendo os processos que tem para você chegar até o resultado final? Então, você está vendo a importância que tem de você chegar na casa do consumidor. E você pegar um equipamento com a tecnologia inverter. Você ali desmontar. Achar o defeito com precisão. Passar o orçamento correto para o cliente. Entendeu? E o cliente pegar e aprovar o orçamento. Isso é importante. Por isso, pessoal, que eu torno a reforçar essa aula, esse vídeo que nós estamos conversando. Sobre a importância de você ter esse conhecimento. Você que é técnico. Você que é refrigerista. Que atua na profissão. E quer abrangir. E ter esse conhecimento. Então, faça o curso. Faça o treinamento. Tenha o poder de ter o conhecimento. Pessoal, para você ter ideia, muita gente, muita gente mesmo, eles têm o conhecimento, mas não repassam. Eles ficam presos com eles, levam embora com eles para o caixão e não repassam para ninguém. Só que o ciclo da vida não é feito dessa forma. O ciclo da vida, ele é feito do seguinte termo. O engenheiro, ele constrói um carro. E esse carro, ele não consegue gerar um motor para poder esse carro vir a rodar. Esse engenheiro, ele começa o projeto e ele para o projeto. Porque ele não consegue. Ele falece, vem outro engenheiro e dá continuidade naquele projeto. E até esse carro vir a andar, passaram vários engenheiros. Então, hoje em dia, é a mesma coisa. O que eu estou passando para vocês são coisas que eu também aprendi. Que outras pessoas também me ensinaram. Só que esse conhecimento para mim ter, eu tive que correr atrás. Eu tive que pagar. Eu tive que pegar emprestado. Eu tive que ficar finais de semana inteiro, lendo boletins, informações, livros. Entendeu? Então, assim, você que não conhece nada, não sabe nada, nada, nada sobre os refrigeradores com a tecnologia inverter. E quer ter esse conhecimento. Eu vou deixar aqui para vocês um link, tá? E esse link, ele já é direto do curso. Você acessa esse link. No final dele, lá tem a opção de comprar. Você adquire o curso por lá, tá? E de vez em quando, a gente fazia umas promoções de final de semana. Mas, infelizmente, não vai ser mais possível. É, pelo fato do valor estar abaixo, muito abaixo do mercado. Um curso desse, ele é vendido fora do país a mais de dois mil reais, tá? Aqui no nosso país, um curso desse, ele custa, vai custar, né? Em torno aí de mil e quinhentos, mil e oitocentos a dois mil reais, pessoal. Um curso avançado com a tecnologia inverter. Por quê? Um serviço que você pegar, você recupera todo o seu dinheiro que você aplicou no conhecimento. Esse curso, para você ter ideia, vocês vão estar hábitos a identificar tudo sobre os inversores, compressores. Vocês vão saber o que é modulação, pessoal. Porque tem muita gente que não sabe o que é modulação. Modulação, pessoal, é uma técnica de comunicação. E alterar uma característica de uma onda em função de uma onda modulante. Tudo isso, vocês vão aprender. Isso aqui é só um pedacinho. Vocês vão aprender muito mais sobre isso. Sobre o que é uma comunicação, o que é SPWM, PWM, o que é uma tensão sonidal, o que é uma corrente alternada, uma corrente contínua. Vocês vão aprender também, pessoal, a identificar a maioria dos defeitos somente com o multímetro, tá? E detalhe, para quem quer fabricar a sua ferramenta, nós vamos ensinar também a vocês fabricarem uma ferramenta que funciona, tá? Como quase todos os alunos já têm. E aqueles que não têm, eu fabrico ferramentas. Eu tenho ferramentas para vender. Eu não comercializo isso. Isso só quem sabe é os alunos meus, tá? Eles sabem que eu tenho ferramentas, eu tenho mais de 50 inversores, inversores não, mais de 50 testadores para compressores trifásicos. Tenho também testadores para inversor de frequência. Eu tenho pronto, tá? Ele não tem marca, ele é caseiro, ele é feito por mim, pela nossa equipe. Então é assim, é uma coisa que isso daí, por enquanto, ele é uma coisa nova. Mas daqui a anos, pessoal, isso daí já vai estar no corte de ano de todo mundo. Isso daí. O testador, ele vai ser bom tanto para o técnico, tanto para quem vende peça no balcão. Quando o técnico for comprar um compressor e ele devolver falando que o compressor está travado, está danificado. Eles não têm como testar. Porque esses compressores, eles não trabalham com tensão fixa, sonidal, que muda a sua polaridade por segundo mais de 60 vezes. Não é igual, tá? Então, ele precisa de um testador para poder ligar aquele compressor trifásico na bancada. E eu tenho. Todos os testadores eu tenho, eu vou divulgar até o valor para vocês, é 600 reais o meu testador. Só para ligar compressor trifásico. Ele só faz isso. Ele não é testador completo. Ele não é um testador que ele vai pegar válvula de pulso, vai pegar damper, vai pegar ventilador de corrente contínua, ventilador de corrente alternada. Não, esquece. Ele só é para ligar compressor trifásico, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu ia falar algumas outras coisas para vocês também, mas o vídeo vai ficar muito longo, tá? Hoje é domingo. Quero que você descanse. Eu só queria bater um papo com vocês. E espero vocês dentro do nosso treinamento. Tem também, pessoal, um grupo de WhatsApp, tá? Para os alunos. As perguntas mais frequentes. O curso, a didática. A didática do curso eu já expliquei para vocês. Os 10 segmentos que vão ter. Desde válvula, damper, ventiladores, compressores, linear, compressores trifásicos, inversores de frequência de todos os modelos. LG, Samsung, Brastemp, Consul, Electrolux. Todos eles vão ser abordados. Todos, tá? Ventiladores, sensores e muito mais, tá? Vai ter tanta teoria, tanta prática. Ciclo de refrigeração. Desde a base. Vai ter a base 3D. Tudo, tá? Então, eu espero vocês dentro do nosso treinamento. Lá vocês vão me conhecer. Mais e mais. A gente tem também um grupo de WhatsApp. Onde é que todos os alunos que fizeram o curso estão lá dentro. A gente bate papo final de semana. Bate papo semana. A gente tira dúvidas. Dúvidas, às vezes, que nem é pessoal do treinamento. A gente ajuda. É o que eu te expliquei desde o começo. Que a gente tem que passar o nosso conhecimento. E outra coisa. A gente vê, às vezes, uns comentários até meio indesejáveis, né? Um post de alguém. Ou num post de um colega. Olha, pra você que faz esse tipo de comentário. Cara, Deus te abençoe. Eu não te critico. Eu peço pra que Deus te abençoe, tá? E outra coisa. Um professor, ele não fica competindo conhecimento. Ele não fica querendo saber se ele manja mais, se ele conhece mais do que o outro. A diferença é que ele transmite conhecimento. Essa é a diferença. Ele não fica disputando com ninguém. Tá? Então, pessoal, bom domingo a todos. Fique com Deus. Um abraço.